Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciência dessa semana. E nós iremos começar hoje pela correção daquela atividade que ficou há duas semanas atrás, que a tia Ju pediu. Então, lembrados? Que a gente aí, quando finalizou essa primeira parte do livro, esse top, quando a gente fala dos consumidores, dos níveis tróficos, não é? A tia passou aquela atividade que é até um pouquinho longa, não é, gente? A atividade da página 146 até a página 149, não é? Então, vamos começar a aula de hoje fazendo a correção dessa atividade. Vamos lá? Então, turminha, essa primeira questão que iniciei aí na página 146 do livro de vocês, ele diz o seguinte, ó. Imagine a seguinte situação. Em uma floresta, todos os seres vivos viviam em harmonia e havia alimento disponível para todos os animais. Certo dia, em um povoado próximo, as pessoas passaram a caçar serpentes da floresta para produzir roupas e calçados com a pele delas. Com a temporada de caça, a população de serpentes da floresta, que antes estava em equilíbrio, lembra, no ambiente equilibrado que a gente estudou, diminuiu bastante. Considere ainda estas informações. Aí ele traz aí três informações importantes. Vocês precisam ler e prestar atenção, tá bom? As serpentes se alimentam de sacos e de outros animais, não é? Então, as serpentes, elas se alimentam dos sapos ou então de outros animais. Com a diminuição da população de serpentes, a população de sapos aumentou consideravelmente. Então, como passaram a caçar bastante cobras, a população de sapos, que era um dos alimentos da cobra, aumentou, porque não tinha quem comer se eles, tá? Os sapos se alimentam de insetos. E, com tantos sapos comendo, pode acabar faltando insetos para as outras espécies, que também se alimentam deles, como alguns pássaros. Então, tinha muitos sapos. Então, muitos sapos precisavam se alimentar. Então, eles começaram a se alimentar desses insetos, deixando outros animais que também se alimentavam desses insetos sem comer nada. Não é? Terceira informação. As serpentes também se alimentam de roedores, como os ratos. Com a diminuição da população das serpentes, a população de ratos pode aumentar e precisa buscar alimentos em outras regiões, que pode até oferecer perigo para as pessoas, para os seres humanos. Com base nessas informações apresentadas, retire as imagens da página 27 do material de apoio, que é essa daqui, não é? A partezinha de baixo e completa corretamente os esquemas a seguir. Lembre-se de colocar as setas. Esse aí é muito importante, porque eu percebi que quando vocês fizeram, muita gente se confundiu. Então, preste atenção. Olha o que ele diz aí, ó. Lembre-se de colocar as setas. Eu tenho aqui três tipos de seta. A setinha vermelha, a setinha laranja ou amarela e a setinha azul. Então, preste atenção para que serve cada uma dessas setas, para vocês não se confundirem. Aí ele diz assim, ó. As setas vermelhas, as vermelhas, eu tenho aqui quatro setas vermelhas, elas indicam as populações que diminuíram. Então, diminuiu a setinha para baixo, por isso que ela está assim, ó, para baixo. Está vendo? É a posição que você deve colocá-la. Então, a setinha para baixo, ela diminuiu. Qual das populações diminuíram? A da cobra diminuiu, não foi? O que mais que diminuiu? E aí? Vamos pensar, não é? E em seguida ele diz, ó. As azuis, as que aumentaram. Quem foi a população de animais aqui que aumentou? A população dos sapos, não foi? E as que aumentaram, aqui. E as amarelas, o sentido do fluxo de energia da cadeia alimentar. Quem se alimenta de quem? Então, a seta azul, você vai indicar para a população que aumentou. A seta vermelha, para a população que diminuiu. E a seta amarela, para indicar o fluxo da cadeia alimentar. Então, vamos montar. Olha só, gente. Preste atenção, tá bom? Olha só. Eu tenho primeiro aqui o inseto. O inseto, ele é alimento do passarinho e também é alimento do sapo. Então, a gente vai pegar aqui as setinhas amarelas, tá? E vai sempre indicar a setinha para o lado de quem come, tá bom? E aí, a gente coloca a setinha aqui, ó. O sapo se alimenta do inseto. E também, o passarinho se alimenta do inseto. Então, a gente vai colocar assim, ó. O inseto aqui, virado com duas setas. Um apontado para o passarinho, que come ele. E outro apontado para o sapo, que também come ele. E em seguida, a gente vai colocar... E a cobra, onde é que entra? A cobra come o passarinho? Não. A cobra só come o sapo. Então, a gente coloca a outra setinha amarela, apontada para a cobra, tá? Então, assim fica o nosso fluxo de energia. Com as setinhas amarelas, mostrando quem se alimenta de quem. Lembrando que aqui ficou assim, porque o inseto, ele serve de alimento para esses dois animais. O sapo e a cobra. Aliás, o sapo e o passarinho. E o sapo serve apenas de alimento para a cobra, tá bom? Então, fica assim. Aí, o que é que vocês vão fazer com essas outras setinhas aqui que sobraram? A gente vai utilizar as setas vermelhas para indicar o fluxo de energia. Aliás, para indicar a população dos insetos que aumentaram, que diminuíram. E de azul, as populações dos insetos, dos animais que aumentaram. Então, vermelho se diminuiu, azul se aumentou. Então, como é que vai ficar aí? Vamos conferir. Então, aqui, gente, a tia colocou aqui um pouco de cola perto de cada um desses animais, tá bom? E vamos colocar as setinhas. Dessas populações aí, quem foi a única que aumentou a população? Eram poucos e depois passaram a ser muitos. Quem foi? Os sapos, não é? Então, a gente vai colocar a setinha azul virada para cima, pertinho do desenho do sapo, tá certo? Para indicar que a população de sapos aumentou, tá bom? E quais foram as populações de animais que diminuíram? E aí, o passarinho diminuiu? Possivelmente, por quê? Porque como ele teve que dividir o alimento dele com sapos, possivelmente eles morreram por falta de alimentos, não é verdade? E eu tenho também aí o inseto. O inseto diminuiu a população? Sim, porque teve mais sapos para comê-lo. Então, a gente coloca aí uma setinha embaixo também do inseto, uma setinha vermelha. E por último, a população de cobras. O que é que vocês acham? Ela diminuiu ou aumentou? Ela diminuiu? Então, turminha, o nosso fluxo de energia entre esses animais e as setinhas indicando as populações que aumentaram e diminuíram, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ficou bem bacana, não foi? Então, essa aí vai ser a resposta da letra A, da primeira questão, tá bom? E na letra B, ele traz o seguinte, ó. Com o aumento da população de sapos, o que pode acontecer com a população dos pássaros que se alimentam de insetos? Então, gente, essa população de pássaros, ela pode ter se mudado para outro lugar, né? Pode procurar também outros alimentos para ingerir, porque os pássaros também consomem vegetais, consomem frutos, então eles procuraram outros tipos de alimentos ou então se deslocaram para outro habitat, tá bom? E na segunda questão, a gente também vai utilizar esse material de apoio aí, não é? Ele diz assim, ó. Lembre-se de colocar as setas, as vermelhas indicam as populações que diminuíram, as azuis que aumentaram e as amarelas no sentido do fluxo de energia da cadeia alimentar. Quem se alimenta de quem, não é? Letra A, representa a cadeia alimentar envolvendo serpente e rato, representado na questão 1. Então, a tia vai fazer aqui para vocês. Como é que vai ficar? A gente vai utilizar o que sobrou lá do material de apoio. Sobrou essas duas imagens aqui, as maiores. Então, vamos montar para vocês verem como é que vai ficar. Então, aqui, gente, vai ficar assim, né? O sapo e a cobra. Então, quem se alimenta de quem? É o sapo que come a cobra ou a cobra que come o sapo? A cobra come o sapo, não é? Então, a setinha vai estar apontada para quem come. A setinha amarela, nunca que sobrou lá do material de apoio. Vocês vão colocar aqui, tá? Indicando que o sapo é a limite para a cobra. E aí, nesse caso, quem foi a população que aumentou na questão? E aí, qual foi a população que aumentou? Foram os ratos. Então, eu coloco a setinha aqui perto do rato e ponho a setinha vermelha para baixo, não é? Na população de cobras. Por que a população de cobras diminuiu? Ó, a setinha vermelha. Porque a caça foi permitida, não é? E a população de ratos, por que aumentou? Porque não tinha tantas cobras assim para se alimentar dela, não é? Então, aí, a letra A da segunda questão vai ficar dessa forma. Vamos agora continuar a correção dessa atividade com o livro. Então, aí, gente. Na letra B, ele diz assim, ó. O aumento da população de ratos no ecossistema da floresta pode ser percebido além dela? Explique sua resposta. E aí, gente. Pode ser percebido? Sim, não é? Pois o aumento da população de ratos na floresta, ele aumenta. E disputa deles por alimentos. E a disputa por alimentos também, não é? De modo que os ratos, eles podem sair da floresta em busca de alimentos. E, então, pode chegar às cidades, como a Tia acabou de explicar. Na letra C, ele diz assim, que consequências o aumento da população de ratos nas cidades pode gerar? E aí? A população de ratos aumenta na floresta? Tudo bem. Mas aí, se eles se deslocam para a cidade, né? Na cidade, há o risco de contaminar as pessoas com doenças causadas pelos ratos, pelas fezes e urinas de ratos, como a leptospirose, tá certo? Então, a população, ela pode sofrer com a contaminação desses ratos, tá certo? O que são seres autótrofos? E aí? O que foi que vocês colocaram? Seres autótrofos são os produtores, né, gente? São os seres que produzem o seu próprio alimento, como as plantas, não é? Quarta questão. As cadeias alimentares têm diferentes níveis. Circula a alternativa que contém o nome correto desses níveis. Então, vamos lá. Níveis de crescimento, níveis tróficos, níveis alimentares ou níveis consumidores. E aí? Foi que a gente estudou? Nós estudamos os níveis tróficos, não foi, gente? E na próxima questão, na questão 5, a ilustração, ele já traz aqui em cima, tá? Ele trouxe aí uma cadeia alimentar enumerada. Produtor de A, o garfanhoto B, o sapo C, a cobra D e o gavião, o águia, letra E. E na questão ele diz assim, ó. Observe a imagem que representa uma cadeia alimentar. Agora, completo corretamente as frases a seguir. Letra A. Os produtores dessa cadeia alimentar são representados pela letra... Que letra, gente? Os produtores são? Ó, quem são os produtores aqui dessa cadeia alimentar? Quem são? A letra A, não é, gente? Esse aqui que são os produtores. É a letra A, é o produtor. Os consumidores são representados pelas letras. E aí? Quem são os consumidores? O B, que é o garfanhoto, né? O C, que é o sapo. O D, que é a cobra. E a letra E, que é o gavião. Letra C. Podemos dizer que os organismos consumidores são heterótrofos? Por quê? E aí? Os consumidores são heterótrofos? Por que eles são heterótrofos? Vamos lá responder. Olha só, gente. A gente pode dizer, sim, que eles são heterótrofos. Por que eles são heterótrofos? Por que eles não têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Eles precisam se alimentar de outros organismos para sobreviver. E na letra D, ele diz assim, qual é a importância dos produtores para a vida em nosso planeta? Então, por que os produtores são importados? Os produtores são tudo que for vegetal. Eles são responsáveis por criar toda a matéria orgânica que serve de alimento para os demais seres vivos do planeta. E sem eles não haveria vida na Terra. Além disso, os produtores são eles que produzem o oxigênio, a maior parte do oxigênio que nós utilizamos na nossa respiração. Na sexta questão, ele, que já está na página 149, ele diz o seguinte. Faça o desenho em seu caderno para ilustrar a cadeia alimentar a seguir. E depois, responda as questões. Preste atenção no sentido correto das flechas, no caso das setinhas. Então, primeiro nível trófico, musgos verdes. Você vai desenhar lá uns musgos verdes. Segundo nível trófico, a lagarta. Terceiro nível trófico, passarinha. Então, como é que vai ficar aqui? Vocês vão desenhar lá no caderno os musgos verdes, não é? Em seguida, vocês vão desenhar a lagarta. E vão desenhar também o passarinho. Aí, depois que vocês desenharam os três animais, vocês vão fazer as setinhas indicando o fluxo de energia. Então, a minhoca, não, a lagarta, se alimenta dos musgos e o passarinho se alimenta da lagarta. Então, olha como é que vai ficar a setinha sempre apontada para quem se alimenta. Não é assim que a gente aprendeu? E aí, tem as questões, não é? Letra A até a letra F. Na letra A, ele diz assim, ó. Quem são os produtores dessa cadeia alimentar, gente? Os musgos, não é? Os musgos, é o único vegetal. Letra B. Qual característica os coloca no nível trófico dos produtores? O fato deles serem autótrofos fotossintetizantes. Ou seja, eles realizam o processo da fotossíntese. Letra C. Quem é o consumidor primário nessa cadeia alimentar? Quem é que se alimenta do musgo, gente? Primeiro nível trófico, a gente vai olhar, é o consumidor primário. Aliás, o segundo nível trófico vai ser o consumidor primário. O primeiro nível está os produtores. Então, vai ser aí a lagarta, não é? Esse consumidor primário é herbívoro ou carnívoro? A lagarta é herbívoro ou carnívoro? E aí, ela é herbívoro. Por que que ela é herbívoro? Porque ela se alimenta apenas de vegetais, que são os produtores, tá? Quem é o consumidor secundário? Vai ser aí o terceiro nível trófico. Quem é? O passarinho, não é? Então, aí, o consumidor secundário é o passarinho. Esse consumidor secundário é herbívoro ou carnívoro? O passarinho, gente, ele é carnívoro, pois ele se alimenta de outros animais que são consumidores, tá certo? E já na letra, na questão 7, não é? Já crie e desenhe uma cadeia alimentar com quatro níveis tróficos a partir dos produtores. Informe a base da alimentação de cada um dos seres, fotossíntese, herbívoros e carnívoros. Como é que vocês vão fazer, gente? Vocês vão criar uma cadeia alimentar com quatro níveis tróficos. Então, ó, preste atenção. Quatro níveis. O produtor, o consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, tá certo? Vão desenhar a setinha sempre no sentido apontado para quem come, ó, sempre apontado para cá. Tá certo? E em seguida, vocês vão colocar aqui, ó, quem é que realiza a fotossíntese? Você coloca aqui, ó, fotossíntese. Quem é que realiza? Põe o nome. Quem são os animais herbívoros? Vocês colocam aqui. Quem são os animais carnívoros? Coloco aqui, tá certo? Então, aí a gente finaliza a correção dessa atividade. Então, turminha, vocês estão lembrados daquele experimento que nós fizemos lá da página 143 de plantar, né? O pezinho do feijão e observar como é que eles reagem à luz. Então, veja bem, gente. A tia plantou. Eu não isolei, tá? Nenhum deles. Coloquei em um ambiente escuro, como era o combinado, né? Depois que eles crescessem e ficassem assim grandinhos, poderia colocar em um ambiente escuro um e o outro na presença da luz e do sol, não é? Então, mas os meus, eu não sei o que foi que aconteceu, turminha. Mas esse aqui não cresceu muito, não. Ainda tá crescendo, tá vendo? E as folhas deles estão bem diferentes dessa outra. Esse aqui não. Esse aqui cresceu. Tá bem grandão. Então, já está pronto pra gente colocá-lo lá em um ambiente escuro. Então, se o pezinho do feijão de vocês estiverem nesse ponto aqui, do jeito que a tia mostrou, vocês vão colocá-lo um em um ambiente que esteja escuro. Pode ser dentro de um armário que seja aberto com pouquíssima frequência ou mesmo dentro de uma caixa, tá? Só que aí vocês continuam colocando água. Continuam cuidando. Só não coloca na presença da luz e do sol, tá certo? E o outro vocês colocam em um ambiente onde pega a claridade do sol, a luz, a energia solar, tá certo? E aí, nós vamos observar na nossa próxima aula como foi que esse vegetal que ficou dentro da caixinha lá escura, do cantinho escuro, ficou. Se vocês já tiverem feito isso, vocês poderão aí responder a página 143 no caderno. São três questõezinhas, tá vendo? Tem três questões aqui pra vocês responderem. E caso não tenham feito, vocês vão colocar agora, tá? Dentro da caixinha e vão observar um deles. E caso você nem tenha plantado ainda, ainda dá tempo, tá bom? Faz a plantinha, manda a foto pra tia Ju, tá bom? E antes de nós encerrarmos a nossa aula, eu vou deixar como tarefinha de casa, além desse daqui, quem ainda não fez, ainda dá tempo de fazer, tá certo? A fichinha pra gente revisar esse conteúdo aí que nós finalizamos, da páginas 79 e 80. É bem simples, tá certo? Então, um grande beijo, turma, e até a nossa próxima aula. Cuidem bem da plantinha, tá? Tchau!